Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Elisabeth Lopes e esse aqui é o Sua Renda em Casa. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais uma dica sobre fanpage, que faz parte daquela nossa pequena série de vídeos sobre como ter mais engajamento na fanpage. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um vídeo de apresentação. Um vídeo curtinho, que você pode colocar logo de cara para as pessoas verem quando abre a sua fanpage, mas depois da vinheta. Todos nós já sabemos que 10 entre 10 pessoas preferem mais abrir um vídeo do que ler uma postagem ou algo do tipo. Então assim, a dica que eu te dou hoje é assim, faça um vídeo curto para você colocar no início da sua fanpage. Assim, um vídeo sobre algo que você faça, um curso que você ministre, fale sobre o que é a sua fanpage, o que você vai entregar na fanpage quando as pessoas abrirem, né, clicarem lá para ver. Então você pode fazer um vídeo curtinho, de mais ou menos um minuto, um minuto e meio, você se apresenta e fala ali qual é o assunto da sua fanpage. No meu caso é marketing digital, marketing de afiliados, eu até coloquei lá na minha fanpage, até te convido para dar uma olhadinha lá para conhecer. Isso funciona muito bem. Esse vídeo vai ajudar bastante, por quê? Porque quando as pessoas entram lá na sua fanpage, elas já veem o seu vídeo, então elas já sabem o que a sua fanpage vai entregar. E isso facilita muito mais para que elas voltem depois para consumir o conteúdo da sua fanpage, porque ela já sabe o que ela vai encontrar ali. E isso vai te ajudar a gerar tráfego para a sua fanpage. É muito legal, porque as pessoas já vão ali sabendo o que elas vão encontrar. E mais uma dica que eu te dou, faça vídeos realmente curtinhos, gente, de um minuto, no máximo um minuto e meio, porque as pessoas não têm muita paciência para assistir. Elas querem assistir, mas não têm muita paciência. Deu ali um minuto, cinquenta segundos, elas já vão embora e não querem saber. Então esse vídeo curtinho ali vai chamar a atenção das pessoas. E o que você pode fazer também? Colocar esse vídeo lá na capa da sua fanpage. Só que aí ele tem uma outra dimensão, tem o tamanho certo lá que o Facebook disponibiliza e que é o tamanho certo para colocar. Mas aí você faz o teste e tenta colocar lá na capa da sua fanpage, como eu fiz na minha. Isso é muito legal, porque as pessoas já abrem e já dão ali de cara com você e já começam a se inteirar, a querer saber o que você está falando ali. Outra dica que eu te dou, deixe esse vídeo como postagem fixa, porque daí ele vai estar sempre no topo. Independente de você fazendo suas postagens, ele vai estar sempre ali em cima para as pessoas virem logo que abre a fanpage. E outra, você pode compartilhar no seu próprio perfil pessoal, compartilhar em grupos, compartilhar com amigos e pedir para que eles compartilhem também, porque assim vai se expandindo aí a sua fanpage, o seu vídeo e as pessoas passam a te conhecer. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. E se gostou, já me dá aquele like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo por aqui. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!